Fala galera, antes da gente começar esse vídeo, o canal é o ICN, nosso parceiro aqui no YouTube Se você quiser utilizar o cupom GIL30 aqui, pra fazer seus depósitos, você vai ganhar 30% de bônus no primeiro depósito No caso, você vai conhecer o site, ele quer fazer aquele primeiro, utiliza o cupom GIL Ele te dá 100% de bônus já no primeiro depósito, você já pode utilizar o GIL30 e ter 100% de bônus já no primeiro depósito Então é isso, como funciona o ICN, você vai colocar seu saldo lá, beleza, pô, cheguei aqui Vou comprar uma skinzinha aqui, vou pegar uma skin de 3 pila aqui, vamos ver Vou colocar uma skinzinha de 3 pila, aí foi Então olha, você pega a skinzinha de 3 pila, já deu o crash ali, então o que acontece? Você pode multiplicar a skin, eu vou tentar colocar aqui, aumentar 50% do valor dela, fazer o valor de 450 Então eu coloco 1,5, se bater 1,5 é nossa, né? E aí eu já vou tirar e já fazer aquele rolezão aí pra todo mundo que comentar ali, vamos ver o que vai dar Se bater 1,5, a gente multiplicou, pronto, já multiplicou, simples, ó Vai ser uma M4, né, velho, tem uma hashtag fada aí Então tá aqui, ó, você vai vir aqui no seu perfil, no caso, já vai clicar aqui em retirar Eu, no caso, vou retirar essa aqui, no caso, se você quiser deixar a perda da sua própria bônus É só fazer isso aqui, ó, de unir as contínuas Eu vou tirar essa aqui pra todo mundo que comentar a hashtag fada nesse vídeo aqui, demorou? Então é isso, isso aqui, no próximo vídeo a gente já faz aí o resultado e é tudo nosso, beleza, clã? Então bora pro vídeo aí e acesse o ICN utilizando o cupom Gil Fala, galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o player profissional do CSGO E estamos aqui pra mais um conteúdo E hoje eu vou trazer pra vocês três coisas que você pode fazer aí De forma prática pra evoluir seu jogo, literalmente, de um dia pro outro, beleza? Essas dicas só pra deixar claro, tá, clã? Se você aplicar elas todos os dias, naturalmente, você tem aquele processo Eu sempre falo nos meus alunos, que é basicamente processo de 1% por dia, né? Se você melhorar 1% por dia, você vai voar muito bem, muito bem, demorou? Então é isso, clã, bom, antes da gente começar esse vídeo Só mandar aquele grande salve pro Bruno Lopes, Mike Lisboa, Cássio Corrêa da Luz Carlos Henrique Júnior, Lucas Silva, Rafael Augusto, Gustavo Senna, Fran Garoli E o Thomas Jefferson Borchard, que são os nossos novos assinantes ali do PicPay Se você quiser acionar o Juzeirinha também e ter aulas com o Juzeira O link tá no comentário fixado, beleza? A única forma que eu tô dando aula particular hoje é através do PicPay Então se você tem interesse, chega junto lá e acessa os planos lá do PicPay, demorou, clã? Então agora, vamos lá pra dentro do servidor e bora pro vídeo Pô, rapaziada, então vamos lá pras 3 dicas pra você melhorar o 100% do seu jogo, demorou? Basicamente aqui, clã, nessas 3 dicas, tudo que você vai precisar fazer é prestar atenção em si mesmo, beleza? O primeiro foco aqui que a gente vai ter é um processo que eu chamo, pra quem assiste as análises escritos Que eu pego bastante no pack, é a repetição de jogadas, quando você é extremamente repetitivo Vamos supor, eu tô aqui na mireide, que é o mapa mais comum hoje em dia Pelo menos na GCzinha aí que a gente joga No MM talvez ainda seja Dust2, né? Mas basicamente é isso, então vamos supor, pô, todo round você vai pegar aqui e fazer a mesma coisa Peguei respawn, vou pular a janela e vou cravar a L Pô, você tá sendo repetitivo, pô, mas é uma jogada super legal, dá certo Mas quando dá certo, não quer dizer que você esteja certo de repetir ela 3, 4 vezes, certo? O que você vai fazer? Você vai começar a mesclar um pouco o seu estilo de jogo Então o começo, o principal vai ser você setar pelo menos, e aí eu vou colocar pelo menos, 3 formas de iniciar o seu round Então eu vou te dar alguns exemplos, né? Aqui no Bombsite da B, pra quem já viu o videozinho que eu falo sobre como pegar o Bombsite da B A gente tem 3 formas de iniciar básicas Tem a forma da gente iniciar batendo na frente, que a gente vai colocar um smoke lá na frente A gente vai pegar um pezinho, vai molar e tal Essa smoke é aquela que tá lá na frente avançado, né? No caso Tem uma forma de você, por exemplo, quando você faz essa smoke, você não mola a frente Você vai pedir um pé aqui, vai subir, subiu, beleza, vai vir bater na frente da smoke, né? No caso, até o fim, normalmente você vai chegar primeiro que o TR A segunda forma é o quê? Quando eu tenho um respawn, aqui no caso No caso que eu achou, spawn points Quando eu tenho um respawn dos melhores, aqui ó, os 6 melhores respawns pra B Eu vou chegar molando funda Molando funda significa o quê? Que eu vou chegar aqui, eu vou abrir a mira aqui, ó E vou molar lá dentro, bem lá dentro Quando eu tenho dos respawns que não sejam esses 6 De duas, uma Ou eu vou chegar molando curta Ou eu vou chegar fazendo a gaeta abelada Então eu vou fazer o quê? Eu vou parar, vou só atacar, não vou andar no caso A molotov cai na frente Ficar um pouquinho mais curtinha E aqui eu posso fazer uma gaeta atrás no caso Então aqui eu tenho 3 formas de iniciar o meu round, certo? Se eu tiver com um respawn bom, eu vou fazer tal coisa Se eu tiver assim um respawn, eu vou fazer tal coisa E se eu tiver com um respawn muito bom E eu quiser fazer uma jogada agressiva, eu vou fazer Então por que é importante você saber disso, tá, clã? Por que a gente vai colocar 3 formas de iniciar o seu round? Pra que você saiba variar Pô, Juzera, como que eu vou criar 3 formas? Velho, pensa em coisa simples Não precisa ser mirabolante Mas pô, eu tô com um respawn do palácio Toda vez que eu pegar respawn do palácio aqui Pô, eu vou subir palácio, eu vou testar Então pô, pra fazer a mola do palácio lá A play do palácio tem que mola a caverna Aí eu vou subir aqui no palácio Vou passar e vou abrir pra trocar tiro Pô, isso é uma play de respawn É uma forma de você criar já o início de round Então 7, 3 formas de iniciar o round Se você tá no meio, pensa lá Pô, eu tô sem respawn Os caras tão smokando janela todo round O que eu posso fazer, velho? Eu posso cair aqui, já direto Por exemplo, posso passar a janela aqui E cair e tacar uma smoke aqui E pescar por baixo dela, no caso Tipo, fica aqui, ó Pô, matei o primeiro cara Eu vazei já pra ele do smoke, já era Pô, eu posso descobrir algumas one ways aqui Fazer alguma coisa Aí eu vou dar uma calma pra vocês aqui, ó Por exemplo, só parar aqui e mirar, ó Essa oneezinha aqui Eu já mostrei isso aqui no... Né, quando a gente fazia o ProTrix aí Toda semana Que é o smoke do face crack, ó Que é uma one aí, pra você ver o meio E ela te protege do rato Pra você poder brigar com o rato Mais confortável Então, poxa, você tá ali uma ideia De começo bem legal Então, esse é o começo, tá, clã? Sempre pensa O que o adversário tá fazendo E tenta fazer coisas que não te anule, tá? Tenta buscar anular ele Dar um pick, variar Usar seus recursos de forma diferente Pô, teve round que eu comecei Molando caverna Esse round eu vou fazer a gaia dentro Vou chamar meu parceiro pra fazer double nade Tipo, só conversa umas ideias simples Vamos fazer double nade comigo esse round? Ou, mola pra mim aí Que eu vou avançar Pô, faz uma flecha pra mim na boca Ou eu vou flechar e vou abrir Tipo, muda um pouquinho a perspectiva, tá ligado? Sempre cria três Pelo menos três formas de iniciar round Quando eu falo pelo menos É pra que você tenha realmente variações, né? Se você tiver dez Perfeito Mas três normalmente já são mais do que o suficiente Pro cara não olhar pro seu jogo E falar assim Aquele cara do ar tá fazendo sempre isso E você sabe que isso acontece Porque provavelmente você sempre Você sempre passa por isso no seu M&M O cara do meio tá sempre dando a cara Vamos nele, tá ligado? Então assim, a galera procura brechas Onde existe repetição Mesmo sem saber Então é bem interessante saber disso O segundo ponto é Anote As formas como você morreu Não precisa fazer uma anotação no caderno Igual o Juzeira, né? Todo mundo sabe que eu tenho meu caderninho do mal aqui Meu papel e caneta que tá sempre do lado, né? No caso Mas você pode anotar mentalmente A forma como você morreu Por exemplo Tá rolando uma entrada A Rolaram os smokes aqui Vamos supor fazer um cenário aqui no caso No ponto Pô, fizeram aqui as smokezinhas Eu cheguei e comecei a fazer isso aqui, ó E morri na smoke Porque eu fiquei parado Pô, se você vem aqui Dá um spam E você não vai conseguir ver nada A chance de matar alguém é muito pequena Mas ao contrário De você morrer é muito grande Porque o cara vai saber mais ou menos onde mirar Pra poder atirar em você Então o que você poderia ter feito? Anota aqui uma sugestão Pô, eu poderia ter feito uma bang Eu poderia ter colocado uma smoke na frente Ter passado da smoke dos caras e comido Eu poderia ter feito uma flash comido na smoke No caso Flechar aqui e abrir embaixo da smoke do cara Tá ligado? Tipo, coloca algumas situações Que você poderia ter feito de diferente No caso onde você acha que você morreu Uma coisa muito importante É importante ter autocrítica Pra saber quando foi mérito do seu adversário E quando você errou Tá? Então, pô Se eu morri muito exposto Se eu fiquei muito cego Na jogada Significa que eu tava mal posicionado Pô, se o cara já veio mirado em mim Significa que ele já me esperava por ali Então eu tenho que pegar uma posição Um pouquinho mais Mais escondida E por aí vai Então assim, pô Eu tinha bomba no bolso O que eu podia ter feito de bomba? Sempre certa isso Isso significa que você vai criar O que eu chamo nas análises De um leque de opções Que o leque é aquele objeto Não sei se a galera mais nova tá ligada Mas o leque nada mais era que aquele objetinho Que as minas usam pra fazer os ventos Então você abre um leque Você faz aqui, ó Você abre as mãozinhas E tá ali pau aqui, véi Você faz 5, 6, 10, 15 opções Diferentes pra algumas jogadas E naturalmente São situações óbvias Com a pô Quantas vezes você vai lidar Com uma esmocada aqui na Na mireige Uma esmocada de ângulo cabecinha, véi Pô, todo jogo tem, véi Todo jogo tem Em nível profissional tem em todo jogo Imagina no casual, tá ligado? Então assim No casual que a galera sabe Pô, mano, sabe fazer smoke save? Bora 3 smoke pau no gato Então tipo assim Certa coisas que você pode fazer De forma prática Pra você já corrigir Tipo no próximo round Pô, eu podia ter só Ah, esmocaram aqui, véi Esmocaram, tá, beleza Mano, eu tô rodando base Vou segurar uma flecha pra você 3, 2, 1 Bang em cima de você Pô, isso aqui é uma puta jogada, véi Se o seu parceiro tá preso Essa flecha aqui, ó Ela vai cair em cima Ele pode voltar, ó Olha onde cai essa flecha Ela vai cair cegando todo mundo, ó Então se o cara vier pra cá Ah, sim, por exemplo Se ele tiver Caravando pra cá pra base Ele já tá morto Ele vai ter que atirar Num susto, né Então você consegue Meio que criar Algumas situações Favoráveis pra sua equipe É, e a terceira e última dica É o que eu falo Que aí entra na dica de mira, né Eu acho que essa é a mais importante, né No caso Sempre que você estiver numa posição Em que você sabe Que o cara é longa distância Ou média distância Procure já mentalizar A forma como você vai atirar Caso apareça alguém Por exemplo Pô, Joseira, como que eu vou mentalizar isso? Não é nada absurdo, tá, clã? Por exemplo Se eu tô mirando o palácio aqui Pô, se o cara aparecer aqui Você vai pensar assim Pô, eu vou dar tap Você já tem que Na hora que você seta a mira e fala Se entrar aqui eu já vou dar tap Ou tipo Se entrar aqui você faz Pô, tô com um ângulo maior Se entrar aqui eu vou sentar o spray Tá ligado? Pô, se entrar ali Eu vou dar um tap Fechar e abrir Seta O seu próximo passo Já aqui, ó Na hora que você tá na posição Já seta o que você pode fazer Isso te ajuda A ter tomada de decisão mais eficiente A sua tomada de decisão Vai melhorar fácil Aqui no vídeo Aqui no título de 100% Eu vou dizer pra você Que só com essa dica De você setar Na sua cabeça A forma de atirar O seu próximo passo O que você vai fazer com bomba Ele vai fazer seu jogo melhorar Do dia pra noite Em 500% fácil Fácil Se você executar com precisão isso Pô, eu tô na ligação Se os caras Ó, você tá aqui, ó Mano, se eu spotar alguém aqui Eu vou travar a liga Pô, eu spotei um cara Já peguei smoke Já travei Cara, você executou O que você pensou Então assim Você já deixa setado Na sua cabeça O seu próximo passo Pô, não veio Ninguém liga O que eu vou fazer com esse smoke? Segura Próxima situação Mano, tá faltando ali Tá nos 50 minutos Quando eu chegar no 4, 9, 45 Eu vou smocar palácio Se não acontecer nada Tá? Por que se não acontecer nada? Pô, se aconteceu Eu subi no meio Minha smoke pro retake Tá, ó Belezinha Tô aqui, suave Ó, mano Não aconteceu nada ainda Posicionei minha smoke Taquei Então, ó No 45 ela vai estourar Mais ou menos lá no palácio Tá vendo? Então, quando você setar isso Velho Vocês não estão ligados Vocês não estão ligados Vocês vão evoluir muito Muito Só o fato de você saber O que você vai fazer Já de próximo passo Para situações óbvias Pô, é o que tá na sua tela Pô, se o cara aparecer é ele Eu vou fechar E vou tacar meu one way na liga Eu tenho um pixel meu aqui Sei lá Que se eu mirar aqui no chão Mirar naquele pontinho Eu faço uma one way Multibilionária aqui Que vai pegar o cara do L Não sei Tá ligado? Tipo, é exemplo Esse pack deu certo Nossa Aí, ó Que roubado Tá vendo? Até sem querer Eu criei o bagulho Mas enfim Então, tipo assim Você vai colocar na sua cabeça Essas ideias E você vai perceber O tamanho da evolução Que você vai ter Do dia pra noite Não é meme, guys Não é meme É do dia pra noite Você vai perceber Ah, José, mas eu sou prata Pensa O que você vai fazer No seu próximo passo E você vai perceber Que você vai começar A jogar muito melhor Porque você vai ficar Sem aquela indecisão Do Putz, velho O que eu podia ter feito? Mano, já coloca na sua cabeça Se acontecer isso Eu vou fazer isso E isso E isso Assim você vai aumentando O seu leque Da segunda ideia Que eu disse pra vocês Demorou? Clã, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar aqui nos comentários Lembra da hashtag Fada aí também No caso do itenzinho Do incêndio Pra gente mandar pra vocês Aí na próxima semana É... E deixa aqui nos comentários também O que você achou Dessas três dicas E me diz Se eu consigo te ajudar Dessa forma, beleza? Logo mais aí Eu tô lançando Um bootcamp gratuito Aí pra galera Pra poder aprender comigo E essas e mais outras dicas Serão passadas lá Demorou? Logo mais eu passo Mais informações pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de sentar o dedão No like Se inscreve no canal Ativa as notificações E se você já era meu sub O meu inscrito aqui no caso Sub também né Subscrabe no YouTube Se você já era inscrito aqui no canal Por favor Se desinscreva E se inscreva novamente A gente tá passando por um shadowban Que o meu canal Ele tá perdendo alcance E isso ajuda bastante A mostrar pro YouTube Que a gente tá entregando Conteiro de qualidade Beleza? Então é isso meu clã Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais Tchau Tchau Tchau